Galera, vamos mostrar um pouquinho mais de Feira Santana para vocês. Vamos lá, vamos lá. Veira de Santana. Veira de Santana. Veira de Santana. É isso aí pessoal, estamos dando um tour. Vamos andando um pouco nessa cidade chamada Feira de Santa Ana. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL